Chegamos ao final de mais um ano. 2017 já está se despedindo e é o momento para agradecer a Deus e a população do Maranhão pela oportunidade de representá-la na Assembleia Legislativa. Aqui temos lutado em defesa da população. Temos denunciado, cobrado e fiscalizado para que a aplicação do dinheiro público seja verdadeiramente na educação, na saúde, na valorização dos professores, dos servidores públicos, na qualidade de vida dos maranhenses. Que 2018 seja um ano próspero e um ano abençoado. Que 2018 seja um ano muito bom para você. Que 2018 se possa trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Que 2018 seja um ano de muita paz, saúde e prosperidade para você e sua família. São os votos do deputado Elton Duclos. Legenda Adriana Zanotto